Pratidão Universo, mais um dia repleto de oportunidade, bora! Bom dia, constelação! Acordou? Acordou bem? Dormiu bem? Você dorme como? De que posição? De bruxo? De costas? Abraçando um urso? Um coelho? Um travesseiro? De lado? De que lado? Você tem refluxo azia? Se você tem desconfortos como esse, tem uma posição que te ajuda muito. Ficar de lado, deitar de lado, do lado esquerdo. Eu vou te explicar. Quando deitamos do lado esquerdo, o estômago fica mais baixo do que o esôfago. Então, gravitacionalmente não consegue subir. Se deitamos do lado direito, o estômago fica mais alto do que o esôfago. E aí ele tem um declínio e ele pode dar mais refluxo do que o contrário. Então, essa é uma dica simples que ajuda muito, além do limão. Acordar logo pela manhã e colocar um limão. Eu sei que a fruta é ácida, cítrica, mas em contato com a mucosa e os sais minerais, ela se alcaliniza. E aí, então, agora a alcalina caindo no teu estômago provoca a secreção de ácido, o que melhora a sua digestão e gera o seu esvaziamento gástrico, levando a comida para o intestino, tirando e removendo todos os desconfortos de uma comida que ainda estava no estômago. E era por isso que você sentia azia e desconforto durante a noite ou pela... Pessoas me perguntando do filme Barbie. Peraí. Enquanto as pessoas ficam hipnotizadas aí com as mensagens, sem perceber que estão sendo comandadas por mensagens subliminares de filmeco, com grande produção, estão tentando abafar um filme que é realmente importante, que é Sound of Freedom, Sons da Liberdade, com Jim Caviezel, o mesmo que fez, Paixão de Cristo, e que foi crucificado literalmente pela indústria cinematográfica e por Hollywood, por trazer verdades, verdades e trazer a religião que os artistas de Hollywood e a grande mídia tanto odeia. E falar sobre a verdade de crianças que são sequestradas para rituais satânicos, para pedofilia, para obter o sangue do medo. Essas verdades ninguém quer falar porque desmancha esse mundinho cordeirosa de Barbie. Barbie. Ok? Sempre em segundo plano. Nem quero entrar nessa, porque isso é bobagem. Mas, enquanto todo mundo fala dessa porcaria, pouca gente fala de Sound of Freedom, que é um filme que todo mundo deveria estar assistindo, é uma discussão que deveríamos estar tendo, e sem medo estarmos falando de coisas que nos assustam, nos preocupam, e amedrontam quando você conhece a história toda. Então, se interesse, se atualize, se informe, e saia dessa bolha. Bora cumprir rotina? Bora dar treinão? Funciona hoje. Fazendo trabalho de cor. Juntando o trabalho de rigidez de tornozelo. Retomando os trabalhos aí. Estabilizar o tronco, manter o calcanhar alto. Exigindo um pouquinho mais da estabilização do tronco. Isso. E aí E aí